oi 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 pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje venho-nos aqui falar acerca de dedicação basicamente antes de criar o meu canal já assistia youtubers claro só que não assistia muitos youtubers nacionais ok isso depois claro que quando comecei o canal assistia aqueles maiores né na altura que pá também derivado aos meus gostos ok como é que eu vou explicar isto basicamente já estava com esta ideia há bastante na cabeça só que pá não tenho tido muito tempo depois também derivados da escola porque a minha escola tinha estágios pelo meio essas coisas todas e eu pá não tive muito tempo digamos assim às vezes tinha tempo só que ou esqueci-me ou não apetecia fazer estão a ver pronto então agora decidi fazer isto ok espero que não entendam nada disto que eu vou dizer mal para o lado negativo ok porque eu não estou aqui para dar hate ou dar negatividade a alguém ok eu só estou aqui a dizer que me inspiram essas pessoas para mim tem digamos assim grande qualidade e grande digamos assim dedicação mas pronto basicamente antes de ser youtuber já seguia um youtuber brasileiro que era o zangato era ele que iria ver os jogos eram boos não eram maus pronto porque ele basicamente se vocês não conhecem passem no youtube escrevam zangato que aparece logo de certeza é um grande youtuber do brasil onde eu basicamente ia ver ia ver os jogos pá deixa lá ver se o jogo é bom pá olha aí a vontade de dizer porque ele diz tipo os pontos bons os pontos mal estão a ver pronto e pá eu seguia seguia esse youtuber já há bastante tempo até antes de começar a criar o meu canal ok pronto e basicamente eu inspirei-me um bocado nele eu inspirei-me um bocado nele para criar o meu canal ou seja só que ele tem o que eu quero fazer no meu canal que é ter digamos assim uma grande variedade de jogos grande 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 pá sejam velhos sejam novos sejam grátis tudo eu quero tentar trazer o máximo de jogos para o meu canal ok basicamente por isso é que eu estou a trazer jogos antigos e grátis e pronto e então só que ele só tem digamos assim ou uma hora ou meia hora ou se vale a pena ou as chagas ou pronto estão a ver o canal dele foca-se muito nisso e então eu na altura comecei o meu canal né comecei a fazer isto dizer olha vou fazer com o zangado só que diferente bumba bumba comecei 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 entretanto cheguei aos shinsubs e depois também depois conheci o expressivo que o expressivo também apareceu digamos assim na minha vida é verdade eu não conhecia de lado nenhum eu li no time spi quando eu estava na altura que era o tasca do zé que o lado paraquedas porque jogou com o vitório com o miguel e isso tudo então pronto o expressivo tem-me ajudado bastante no youtube é verdade pá desde já agradeço bastante ao expressivo tem-me ajudado bastante no youtube antes disso eu conhecia outro youtuber também português só que este portugal que é o rico fazer-se ok o rico traz para o canal digamos assim pá traz bom conteúdo ok fala fala bem também e então eu também me inspiro bastante nele ok para progredir no meu canal ou seja para trazer digamos assim porque ele completa os jogos antes de mais ele completa os jogos às vezes não completa porque pronto ou perde o interesse no jogo ou algo assim mas ele tem maioritariamente os jogos completos então foi nesse youtuber também que eu fui digamos assim basear nesse no zangado ok fui buscar um bocadinho deste e buscar um bocadinho daquele pronto mas antes de mais pessoal eu vou vos mostrar ai depois o canal e ai sim que coisa nos a fazer pessoal bem pessoal já cá estamos não é bem basicamente pessoal como eu estava a dizer porque eu segui ao rico já antes não segui ao rico antes de chegar ao shen assim é que é tinha pá aí uns 20 sugos ou 30 já não me lembro de falar muito do rico e a partir daí eu comecei a segui-lo ok comecei a seguir o rico porque é pá é animado ok e além disso ele tem uma coisa que é pá eu gostei bastante nele é que ele tem o trabalho dele ok digamos assim ele é esforçado ok porque ter um canal de youtube e ter um trabalho é bastante complicado pessoal é hora de gestão que um gajo perde às vezes um gajo vem cansado e depois tem que fazer isto no youtube e tem sempre aquele digamos aquele esforçozinho ok pá para fazer ok para vocês estarem a ver no dia a seguir e foi nisso que eu também baseia-me no rico ok foi tipo não fônex pá se aquela pessoa consegue eu também consigo meu se tipo se ele tipo pá ataca as chinas eu também tenho que conseguir atacar meu pá talvez às vezes um gajo tipo pá anda em baixo e isso mas tem que andar sempre para cima meu tipo é pá não apetece mas não tem que ir fazer tem que ir fazer para o pessoal está a ver ok e é isso eu pá eu baseio-me bastante no rico por causa disso ok que o teu trabalho dele tem o canal do youtube e tem ali duas coisas mas isso é que é bastante complicado né porque pá ainda bem por um lado que eu tive estes estágios pelo meio porque um gajo chegava cansado e vocês sabem né vocês sabem que eu avisei-vos sempre a pessoal agora isto e aquilo ok quando tipo tinha entrava porque era assim eu estava tipo dois três meses em estágio depois ia para a escola só que o horário da escola era diferente do horário de estágio ok por isso era complicado e no estágio um gajo tipo o curso não era de estar sentado numa secretária era andarmos de um lado para o outro né era cena de fábrica ok então pá é complicado um gajo que chegava cansado a casa e essas cenas e por isso é que eu digamos assim ah pá tirei muita boa coisa do rico ok tipo essa parte do esforço ok e juntei a já a que tinha do zangato que era a produção de pá vários jogos ok e então pá decidi juntar os dois pronto basicamente foi isso entretanto entretanto também há outro youtuber que eu também pá vejo é verdade só que é diferente do rico ok ele é diferente do rico porque é o tiagovski é verdade é o tiagovski e porque ahm o tiagovski diferente do rico né não tem o seu trabalho é youtuber só ok tem mais tempo pronto só que uma cena que eu também retirei do tiagovski foi a dedicação que ele dá né ao youtube ou seja ele nunca falha com vídeo ok ele já disse que falha digamos assim mas é com aqueles que não estão digamos assim programados são vídeos extra pronto mas isso é diferente de ter aquela série ou aquele vídeo né sempre naqueles dias daquela agenda pronto é diferente mas ele é um youtuber dedicado e também foi isso que eu fui retirar do tiagovski ok ou seja nunca falhar aqui um vídeo ok e sempre que falhar tentar avisar o pessoal do porque não acontecer isto ou aquilo pronto foi essa parte que eu fui retirar do tiagovski ahm do zangato fui retirar a parte dos jogos do rico o esforço por ter duas coisas ao mesmo tempo e o tiagovski foi dedicação pá estes três youtubers ahm foi onde eu fui me digamos assim inspirar para criar o meu canal um bocadinho deste um bocadinho daquele um bocadinho do ok estão a entender pronto ahm e basicamente foi isso ahm e é isso que eu estou a tentar implementar no meu canal ok um bocadinho deste um bocadinho daquele ok pronto e tentar fazer a minha cena ok pessoal pronto basicamente ahm eu tentei ahm como é que eu quero explicar tentei juntar as melhores partes né que eu vi que são para mim porque eu tentei me inspirar na pessoa retirei o que eu acho bom para mim retirei daquele retirei do outro e tentei juntar para mim só que há aqui uma parte que é um bocado mais complicada né que muitos de vocês já falam que é qualidade eu sei pessoal eu sei que pá só que um gajo não tem poder económico suficiente né para melhorar na qualidade pá eu tenho melhorado na altura eu lembro quando comecei no youtube ahm nem dois monitores tinha né na altura nem tinha dois monitores ahm primeiro de tudo ahm porque tinha um monitor de caixa comprei este monitor que eu tenho agora este daqui né pronto que eu agora vou vou tentar fazer um upgrade a ele comprei este monitor depois apostei num segundo monitor que eu também tenho aí que é um de 15 polegadas que comprei um minuto na altura 10 euros ou coisa assim do género não me lembro pronto um monitorzinho de 15 polegadas pequenino ok ahm só mesmo para ter aqui digamos assim de suporte ahm depois melhorei o meu computador ahm que é o computador que eu tenho agora né melhorei-o só que pá o dinheiro não dá para tudo pessoal não dá mesmo para tudo entretanto depois ahm chegámos aos mil eu como disse quando chegaste aos mil inscritos que ahm iria por uma web e push só que não é uma web com aquela qualidade né ahm e agora vou ahm outra coisinha comprei um rato um tapete um teclado uns fones que eu tinha uns fones era dos chineses ok ahm tapete não tinha e um rato era um rato da sei lá qual é que era a marca um daqueles da vortem de 8 euros ou 9 euros um teclado que eu tinha eram da microsoft pronto agora tem um teclado gaming é diferente pronto tudo isso foi apostas que fui fazendo ao longo digamos assim deste percurso de youtube pronto basicamente ahm vocês falam da qualidade epá a qualidade é preciso de dinheiro ok pessoal e é essa parte que um gajo pá peca uma beca porque não tenho poder económico para isso pronto e basicamente pá aqueles mais antigos do canal sabem como é que é entretanto pá como vocês sabem eu estou digamos a tentar melhorar as coisas só que a pouco e pouco agora vou tentar melhorar o monitor porque este monitor que eu comprei era de 21 polegadas e meia ou 21 polegadas não sei uma coisa assim vou tentar agora vou tentar não vou ver se consigo fazer o upgrade para 24 polegadas pelo menos para ter pá porque vocês não sabem a cena que é um gajo ter um monitor assim pequenino e tentar fazer digamos assim ou renderizar é editar um vídeo e depois vocês tem que estar a puxar daqui e puxar dali e depois o vídeo epá é bem estranho pessoal está bem que tenho um segundo ecrã de apoio entretanto comprei outro ok este não é um ecrã de monitor é uma televisão pronto porque também aproveitei para ligar a playstation essas cenas todas está como segundo ecrã de apoio só que a qualidade de uma televisão né para jogar por exemplo eu podia inverter os papéis podia pôr a televisão aqui e jogar na televisão que é maior um bocadinho maior esta televisão tem pá acho que as 24 polegadas mesmo acho que 24 a 23 já não sei podia inverter os papéis só que estar a jogar no monitor pá não é monitor a televisão é um mega complicado entretanto eu foquei-me só mesmo neste monitor e onde eu jogo e dito naquilo pronto vou me tentar arranjar as coisas só que a qualidade como estava a fazer paga-se para ter melhor qualidade tem que se pagar e isso essa parte é que é uma beca mais complicada pá uma cena que eu estou farto de dizer pessoal é podem dizer isto podem dizer aquilo mas o esforço não podem tirar porque o esforço está cá pessoal o esforço eu estou aqui todos os dias a editar a gravar a renderizar a por vídeos no youtube estou cá sempre pessoal sempre 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 e uma coisa que me disseram foi matinas meu e até mesmo pessoal amigo né parceiros do canal dizem eu não sei mano não sei como é que tu fazes isso mano tipo ou pouco feed tens né porque vocês forem ao meu canal veem que eu tenho pouco feed eu estou sempre aqui mano sempre aqui mano e eu digo isso mesmo para mim mano quando continua continua mano se é isso que gostas continua porque mais cedo ou mais tarde vais ter o esforço compensado e é isso que eu tenho estado a fazer pessoal o meu caminho à minha maneira pouco a pouco vou digamos assim subindo um grau sou bojo sou mais um gruinho amanhã ok e então consegui chegar digamos assim aquela meta né aquele sonho como o dia aqui diz já agora um grande abraço para o dia aqui também né e pá pessoal é mesmo assim ok um gajo tem que se focar mas pronto basicamente eu não estou aqui digamos assim a darei-te a ninguém só estou a mostrar digamos assim o pessoal que eu fui me inspirar né que foi o zangado já agora vamos mostrar o canal do zangado também né que convém mostrar o canal do zangado ah não é que anda o zangado zangado isto está para ordem alfabética acho eu né ou não normalmente isto para ordem alfabética Matiles assim vais logo buscar o zangado mano zangado zangado está aqui o zangado pronto já agora mostro-vos o canal do zangado também né como vocês podem ver né o canal dele pronto é ficado por exemplo primeira hora primeira meia hora conferido o game vale ou não apenas jogar ele é brasileiro ok aqui é vale ou não apenas jogar análise e aqui é não vale apenas jogar sagas trilogias especiais standard demo multiplayer unboxing pronto essas coisas por aí fora pronto pessoal basicamente é isto ok eu não quero digamos assim estar aqui a dizer mal deste youtuber não é isso não é esse o objectivo eu decidi fazer este vídeo para mostrar mesmo onde eu me vou inspirar ok e também claro aqui nos meus parceiros né ao expressivo também um grande obrigado ao saki ao da costa ao raiton a ruanita ao xpec os três comandos ao gemma ao tpain depois temos também o gisteira o chutsu o neves também o neves tem que pôr na boxe pois é o neves pessoal tantos mano tantos e muito obrigado a todos por ter me ajudado porque isto é mesmo assim o youtube é para a gente criar amizades e aprender uns com os outros né a evoluir bem eu não vou estar aqui ao longo a mais né isto foi mesmo o que eu queria dizer queria falar com vocês já há bastante tempo acerca disto como vocês sabem vou me inspirar no zangato vou me inspirar no rick e vou me inspirar no tiagovski ok bem um grande abraço para todos espero que tenham gostado deste vídeo né é só mesmo para falar acerca disto já estava para ser feito há bastante tempo este vídeo só que não tenho tido tempo ou as vezes esqueço como eu já referi e pronto é isso bem um grande abraço para todos e tchau tchau